Pessoal vamos lá, como é do conhecimento de vocês aí, esse rapaz chamado Paulo Roberto, se não me engano é Paulo Roberto o nome dele, que estava com a sua sobrinha Érica, segundo algumas informações aí, ela se dizia como sobrinha dele, foi lá no banco, o tio já estava morto há cerca de duas horas, tá? E aí eu trouxe um vídeo falando que a bíblia diz que o dinheiro por todas as coisas ele responde, e o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, sim ou não? Imediatamente começaram a fazer diversos memes com a morte desse senhor, o que já não é engraçado, vocês vão desculpar a sinceridade aí, eu até gosto de dar risada de muitas coisas aí, só que pegar a morte de um senhor que acabou de falecer e transformar isso em meme E aí vocês podem dizer assim, ah mas isso é ser chato, é ser religioso, não né normal, você imagine a família desse senhor como está, se eventualmente ele tem algum filho, alguma filha, vocês entendem? Como é que eles estão agora? Sabendo que a morte de um pai, a morte de um avô, virou um meme na internet E aí pegaram a imagem desse rapaz aqui, falando assim, o tio Paulo está vivo, está vivo não irmão, isso aqui não é ele, não tem nada a ver Agora começa a circular essas